Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o diagnóstico dos desequilíbrios ácido básico. Meu nome é Fernando Tomé, sou professor da nefrologia. São duas partes, a primeira parte vai ser sobre a interpretação da gasometria. O equilíbrio ácido básico, ele depende de vários fatores geradores e consumidores do hidrogênio que normalmente estão em equilíbrio e fazem com que os elementos, aqueles que são medidos pela gasometria, fiquem em valores normais, quais sejam o pH, tem que estar no valor normal, o bicarbonato e a PCO2. Esse pH aqui corresponde a uma concentração de íons hidrogênio muito menor do que os outros íons. Por quê? Porque o hidrogênio é um íon muito ativo, que então só existe no plasma em uma concentração muito pequenininha, da ordem de 40 nanoequivalentes por litro. Além desses fatores normais que são medidos pela gasometria, nós também podemos dizer que há um equilíbrio ácido básico quando os íons estão em equilíbrio também. Isso se refere à relação entre o sódio e o cloro, que deve ter uma certa magnitude, o potássio também deve estar dentro do normal e não devem existir ânions anormais. Nós vamos ver isso na segunda parte dessa série de aulas. Como é que a gente interpreta a gasometria? É muito fácil, são três passos. É olhar o pH, estabelecer qual é o distúrbio primário e depois avaliar o distúrbio secundário pela compensação. Nada complicado. Para ilustrar, nós vamos começar com o caso desse paciente masculino de 58 anos, que teve uma dor torácica compatível com uma síndrome coronariana aguda e veio para a emergência com um quadro muito grave. Inclusive, ele chegou a ter uma parada cardiorrespiratória logo na chegada, mas foi revertido com sucesso e saiu disso com um quadro de confusão mental, palidez, extremidades frias, pulsos filiformes, estava taquicárdico, tinha uma discreta cianose de extremidades e uma pressão arterial ao redor de 80 por 50. Estava hipotenso, portanto. Ele foi sondado e apresentava muito pouca diurese. Que tipo de quadro clínico vocês imaginam que esse paciente tem? Pensem comigo. Confuso, extremidades frias, hipotenso, pouca diurese. Esse paciente tinha, sindromicamente, o que a gente chama de choque. E o choque era o choque cardiogênico, porque dependia de uma disfunção miocárdica. Bom, esse paciente é um ínque se pediu a gasometria arterial. Por quê? Em que circunstâncias se deve fazer o diagnóstico do desequilíbrio ácido básico? Quando que se pede uma gasometria ou quando se avalia os íons para fazer o diagnóstico do desequilíbrio ácido básico? Basicamente, pacientes agudos que têm uma situação clínica severa, como, por exemplo, pacientes nas emergências, nas unidades intensivas, pacientes que estão em choque, em coma ou em insuficiência respiratória, pacientes sépticos muito comuns nas UTIs. Esse tipo de paciente precisa ter um diagnóstico ácido básico. Mas também, menos frequentemente, a gente encontra pacientes que cronicamente têm distúrbios ácido básicos. Por exemplo, pacientes com distúrbios do potássio, pacientes com alguns sintomas neuromusculares não esclarecidos, câimbras e outros. Pacientes com alterações ósseas, inclusive cálculos recorrentes. Esses pacientes podem ter distúrbios ácido básicos subclínicos que a gente deve diagnosticar. Usualmente, a gente faz um rastreamento do diagnóstico ácido básico pela dosagem do bicarbonato ou, então, pela determinação do CO2 total. O CO2 total, também chamado de reserva alcalina, é a soma de todas as formas de carbono no sangue, que é basicamente bicarbonato. Então, o bicarbonato e o CO2 total são mais ou menos equivalentes. E, quando estão alterados, sugerem que haja um distúrbio ácido básico. Mas aí nós temos que fazer a avaliação com a gasometria. Por que é tão importante fazer essa avaliação do distúrbio ácido básico? Porque o íon hidrogênio, o próton, como eu tinha falado, é um íon extremamente reativo. Ele reage avidamente com várias moléculas. Ele altera o funcionamento corporal de vários mecanismos metabólicos. Por exemplo, o líquido extracelular, ele protona receptores hormonais, transportadores e outras proteínas da membrana celular. E, dentro da célula, ele age nas proteínas extracelulares, ele é tamponado por essas proteínas, causando alterações funcionais importantes do ponto de vista metabólico. Quais são as fontes desse hidrogênio? Inúmeros processos metabólicos, como o metabolismo dos carboidratos, os metabolismo de aminoácidos sulfurados, as fosfoproteínas e o núcleo proteínas, e também a oxidação de ácidos graxos, todos esses processos podem gerar íons hidrogênio. A imensa maioria desses íons hidrogênio é reciclada no corpo humano. Ao redor de 15 mil miliequivalentes por dia são produzidos e reciclados de maneira que não chegam a interferir no metabolismo do equilíbrio ácido básico. Apenas uma pequena parte, a chamada acidez fixa, em torno de um miliequivalente por quilo, por dia, é que deve ser excretada pelo rim, porque se acumula nesses processos metabólicos. Então, quando esses processos estão em equilíbrio, as coisas funcionam às mil maravilhas. Se por acaso há algum desequilíbrio, a primeira defesa do organismo é defender o interior da célula. A célula tem tampões, principalmente o bicarbonato, que reagem com o hidrogênio e transforma esse hidrogênio em CO2 e água. E isso faz com que a célula mantenha o seu pH compatível com os processos metabólicos. Se eu tiver alguma dificuldade de remoção desse CO2 no líquido intersecial, na periferia, isso pode alterar o pH intracelular. Além disso, esse bicarbonato é regenerado por transportadores aniônicos que trocam o bicarbonato para o cloro. E o hidrogênio pode ainda ser extruído da célula por troca com o sódio. Então, essa é a primeira defesa da célula contra o hidrogênio. Mas, do ponto de vista de diagnóstico, o que interessa para nós? Vamos pegar esse paciente, que nós vimos que está com um shock cardiogênico, e vamos fazer uma gasometria arterial e fazer o diagnóstico ácido básico. Nós vimos que esse paciente está com um pH de 7,30, o normal é 7,35 a 7,45, pH arterial. Pode-se fazer também a dosagem do pH na gasometria venosa. Nesse caso, os valores são um pouquinho diferentes. Isso pode ser feito desde que o paciente não esteja muito hipoperfundido. Mas aqui, no caso, é uma gasometria arterial. O PCO2 desse paciente era de 32 mmHg, o normal é 35 a 45, e o bicarbonato era 15, o normal sendo 22 a 26 mmHg por litro. O primeiro passo é avaliar o pH e saber se está baixo ou alto. Se ele estiver baixo, nós temos um excesso de íons hidrogênio, temos um ambiente ácido. Se ele estiver alto, nós temos pouco íons hidrogênio e isso acarreta um ambiente alcalino no sangue. Bom, o nosso pH desse paciente aqui está baixo, e isso indica acidemia. Acidemia é um pH ácido no sangue. O contrário disso seria alcalemia. O fato de ter uma acidemia significa que o processo metabólico predominante é uma acidose. Então, a acidose é o processo, a acidemia é o resultante. Porém, se o pH estiver normal, isso não significa que não há distúrbio ácido básico. É possível que haja um distúrbio ácido básico, mas é um distúrbio misto que eventualmente vai ter que ser diagnosticado e que coincidentemente deixou o pH a níveis normais. Vamos voltar para o caso. O primeiro passo nós vimos, tem uma acidemia. O segundo passo, qual é o distúrbio primário? Para isso, nós vamos usar a equação de Anderson. O que é isso, a equação de Anderson? Bom, nós sabemos que uma segunda defesa do organismo contra os desequilíbrios ácidos básicos é o tamponamento. Bom, o hidrogênio que está sendo produzido em excesso ele é tamponado por vários tampões, mas o principal deles é o bicarbonato. E esse bicarbonato com hidrogênio se transforma em ácido carbônico que, por uma enzima, o bico no organismo, que é a anidraze carbônica, se transforma em CO2 e água. De um passe de mágica, o hidrogênio desapareceu e essa variação é amortecida por esse processo metabólico. Essa reação química aqui é demonstrada matematicamente pela equação de Anderson, que foi descoberta há 100 anos atrás. A concentração de hidrogênio, diz essa equação, depende diretamente da PCO2 e inversamente do nível de bicarbonato. Quanto mais PCO2, mais hidrogênio, porque a reação química vem para esse lado. Quanto mais bicarbonato, menos hidrogênio, porque a reação vai para lá. Pode-se usar também a equação de Anderson-Aselbach. O Aselbach pegou essa equação do Anderson e transformou num logaritmo inverso para dar o valor de pH, que era o que era medido naquela época, ainda hoje é medido. Mas, para efeito do nosso diagnóstico da gasometria, eu acho que a equação de Anderson representa bem o que a gente determina. Por quê? Se nós tivermos uma alteração aqui em cima, nós vamos ter um problema nos fenômenos respiratórios que controlam a PCO2. Portanto, os distúrbios são respiratórios. Se nós tivermos um problema aqui com o bicarbonato, isso pode significar que o bicarbonato está sendo consumido no tamponamento ou que ele está sendo perdido de alguma maneira. O fato é que algum processo metabólico fez reduzir o bicarbonato. Isso, então, se chama de distúrbios metabólicos. Vamos ver, então, o nosso paciente que tinha uma acidemia, tinha uma concentração de hidrogênio alta, de 51. O que gera isso? Foi a PCO2 que subiu ou o bicarbonato que caiu? Ora, foi o bicarbonato que caiu. Nesse caso, essa acidemia é causada por uma redução do bicarbonato, uma acidose metabólica. Se, por acaso, o PCO2 está elevado, nós teríamos uma acidose respiratória. E vamos supor que as duas coisas aconteçam. O PCO2 vai para cima e o bicarbonato vai para baixo. Na mesma direção de aumentar a concentração de hidrogênio. Essa é uma acidose mista, respiratória, mais metabólica. O nosso caso, então, paciente com 7,30, uma acidemia, um bicarbonato de 15, isso é uma acidose metabólica. Nenhuma dúvida até aí, distúrbio primário é fácil de diagnosticar. Vamos para o terceiro passo, que é avaliar o distúrbio secundário. Para isso, nós precisamos avaliar a outra barreira de defesa do organismo contra os desequilíbrios, que é a compensação. O que é a compensação? Acontece que nós temos dois órgãos que controlam o equilíbrio ácido básico. Os pulmões controlam a pressão parcial de CO2 através da ventilação alveolar e os rins controlam a concentração de bicarbonato através da reabsorção e da excreção do próprio bicarbonato. E esses dois órgãos, portanto, podem controlar o tamponamento e o metabolismo do equilíbrio ácido básico regulando a quantidade de CO2 ou de bicarbonato. Se eu tiver um distúrbio com uma acidose metabólica, o meu pulmão vai influenciar na PCO2 tentando amortecer a variação do pH. E se, pelo contrário, eu tiver um distúrbio primariamente pulmonar ou ventilatório que altere a PCO2, a concentração de hidrogênio vai ser atenuada pela função do rim. Bom, voltando ao nosso caso, o paciente, então, que tem uma acidose metabólica tem uma PCO2 reduzida exatamente porque o pulmão tenta compensar essa acidez sanguínea causada pelo distúrbio metabólico. Bom, mas nós temos algumas regras dessa compensação. Então, nós temos que conhecer essas regras para saber se essa compensação está adequada ou se existe um outro distúrbio independente. Primeiro, a compensação normal não leva o pH ao normal. Essa é uma regra muito importante porque as pessoas costumam dizer que existe uma compensação parcial ou total que leva o pH a um determinado valor. Isso não existe. Na realidade, o normal é que a compensação não seja perfeita. Segundo, temos que saber que a compensação respiratória é bastante rápida. Logo que acontece um distúrbio metabólico, a ventilação se altera e a compensação se faz dentro dos parâmetros que nós vamos ver. Porém, a compensação renal, ela demora, demora uns dois, três dias. Isso dá um espaço de tempo, um lag, até a variação do pH acontecer totalmente. Como é que a gente sabe se a compensação está adequada ou não? Bom, a intensidade da compensação foi avaliada por estudos empíricos que mediram essa resposta em indivíduos com distúrbios simples. Então, são essas regras que nós temos que saber. E quais são essas regras? Estão aqui elas. Eu não vou descrever elas totalmente, não há necessidade de vocês decorarem isso. Simplesmente, vocês devem ter essas regras em algum lugar à disposição para quando precisar interpretar uma gasometria. Muitas vezes, ou na maior parte das vezes, a gente consegue deduzir se a compensação está adequada ou não. Então, não há necessidade propriamente de decorar essas. Mas, para vocês terem uma ideia de que, tanto na acidose como na alcalose metabólica, existem variações esperadas da PCO2 e os distúrbios respiratórios. Existem fórmulas para os distúrbios agudos, porque eles são pouco compensados pelo rim. E depois, uma fórmula de compensação para os distúrbios crônicos, porque o rim aí consegue ser mais efetivo na compensação. Então, essa é a regra que nós vamos seguir para determinar se a compensação está adequada ou não. Se ela não estiver adequada, significa que existe um segundo distúrbio, chamado distúrbio secundário. Não quer dizer que esse distúrbio secundário seja menos importante, ou que tenha vindo depois, ou que não precise de atenção. Ele simplesmente é descoberto depois do distúrbio primário que desviou o pH. Voltamos para o nosso paciente. Acidemia, acidose metabólica, a compensação está ou não adequada? Bom, a fórmula de compensação da acidose metabólica, chamada fórmula de Winters, é essa. PCO2 final é 1,5 vezes o bicarbonato mais 8. Como o nosso bicarbonato é 15, isso vai dar um valor ao redor de 30, 31 de PCO2 como compensação normal. Ora, nós vamos comparar esse número aqui esperado com o valor que o paciente tem, que é ao redor de 32. Por que eu digo ao redor de 32? Porque existe uma variabilidade, um espectro de variação, quando a gente faz esses valores, que não é necessariamente tão matemático assim. Então, a gente tem que dar uma certa flexibilidade na interpretação. 30, 31 é basicamente semelhante a 32. E a conclusão que a gente chega é que a compensação está adequada. Ou seja, existe uma compensação correta e não existe um distúrbio secundário. Trata-se, portanto, de uma acidose metabólica compensada. Vejam bem, compensada, eu digo, mesmo com pH de 7,3. Tudo bem, lembrem que a compensação normal não leva o pH ao normal. Vamos agora para um outro caso, para exemplificar isso melhor. Temos uma paciente jovem, feminina de 23 anos, que chegou em emergência numa maca torporosa, hiperventilando, com uma flacidez muscular muito importante. Foi coletada uma gasometria arterial, que mostrou um pH de 6,84, um bicarbonato de 5 e uma PCO2 de 30. A questão é a seguinte, ela tem um pH muito baixo, portanto, ela tem uma acidemia importante. E essa acidemia se deve, não a uma elevação da PCO2, mas sim a uma queda do bicarbonato. Portanto, como nós vimos, uma acidose metabólica. A compensação está adequada ou não? Ela está hiperventilando na maneira correta? Vamos novamente usar a fórmula de Winters. 1,5 vezes o bicarbonato, que é 5, vai dar um PCO2 esperado de mais ou menos 15, 16. Só que o PCO2 dessa paciente está em 30. O que significa isso? Significa que essa paciente não está conseguindo ventilar adequadamente para compensar essa acidose metabólica. Então, ela tem uma acidose respiratória. Vejam bem, eu estou dizendo que ela tem uma acidose respiratória com uma PCO2 de 30. Mas por quê? Porque ela está hiperventilando, mas deveria estar hiperventilando mais ainda. Deveria estar em 15. Alguma coisa está dificultando a compensação adequada dessa paciente. Portanto, a gente diz que existe uma acidose respiratória, a gente tem que fazer esse diagnóstico para ir atrás do que está dificultando a ventilação. Pode ser uma obstrução de vias aéreas, pode ser um cansaço muscular, pode ser alguma coisa nesse sentido. A paciente, então, tem uma acidose metabólica, e uma acidose respiratória, porque não está compensando adequadamente do ponto de vista ventilatório. A razão disso é que essa paciente estava com uma hipocalemia extremamente importante que estava dando fraqueza muscular. Isso é tratado como um distúrbio independente. Acidose metabólica mais acidose respiratória, distúrbio misto. Vamos para um outro caso. Uma paciente idosa que internou por uma broncopneumonia, foi encontrada desacordada, dispneica, hipotensa, mal perfundida, e foi levada para emergência, onde se fez esse conjunto de exames. A gasometria mostrando um pH normal, um bicarbonato baixo e um PCO2 também baixo. O bicarbonato baixo sugere uma acidose metabólica, mas o pH normal sugere que o distúrbio seja misto. Lembre que a compensação normal não leva ao pH normal. Vamos confirmar isso. A compensação normal da acidose metabólica, pela fórmula de Winters que nós já vimos, sugeriria que o PCO2 esperado fosse ao redor de 27 ou 28, mas ele está em 22. O que acontece? Essa pessoa está hiperventilando mais do que simplesmente pela acidose metabólica. Ela está com uma hiperventilação independente, uma alcalose respiratória independente. Então ela tem dois distúrbios, a acidose metabólica e a alcalose respiratória. Vejam que essa alcalose respiratória não é compensatória, ela é algum processo independente, alguma coisa que está motivando a hiperventilação. No caso, uma situação desse tipo é muito provável que seja um quadro séptico, que dá uma hiperatividade, taquicardia e hiperventilação. Um outro caso, um paciente masculino de 65 anos, fumante há cinco décadas, e que tem uma bronquite crônica já conhecida, ele todo inverno vem na emergência, costuma ter descompensações, infecções, e ele chega então com uma dispneia, com tosse, escarro purulento, febre, piora do estado geral, uma discreta cianose, e é coletado então uma gasometria para avaliar qual é a situação do equilíbrio ácido básico. Vejam que é um paciente crônico, ele é um retentor crônico de PCO2, porque tem uma pneumatia, tem uma bronquite crônica já conhecida. Então, essa acidemia com elevação de PCO2 corresponde realmente a uma acidose respiratória. BH baixo, acidemia, PCO2 alto, acidose respiratória. Sendo um distúrbio crônico, é esperado que essa elevação do bicarbonato aconteça pelo rim, o rim reabsorve o bicarbonato, e a cada 10 milímetros de mercúrio de PCO2 elevado, o bicarbonato se eleva em 4 mil equivalentes por litro. Esse cálculo deveria levar o bicarbonato a 32. E é o que acontece, pacientes pneumopatas crônicos costumam ter aumento do seu bicarbonato de uma maneira normal, de uma maneira usual. Só que esse paciente está com 26 de bicarbonato. Ele não está conseguindo compensar pelo rim. Por quê? Porque algum processo metabólico está fazendo com que ele consuma esse bicarbonato. Isso é uma acidose metabólica. Então, nesse caso, nós temos uma acidose respiratória crônica e uma acidose metabólica. Agora, esses mesmos números, que assim são interpretados nesse caso, poderiam ser interpretados diferente. Então, vamos olhar um outro paciente que, coincidentemente, tem os mesmos números. E é um caso real que aconteceu aqui em Porto Alegre. O indivíduo estava almoçando num restaurante, se engasgou com uma carne ao se alimentar e fez uma parada respiratória. Simplesmente não conseguiu mais respirar. Por sorte, ele foi submetido a uma traqueostomia de urgência ali no próprio restaurante e ele conseguiu sobreviver. Se nós tivéssemos medido uma gasometria arterial naquele momento, nós poderíamos ter um quadro exatamente igual a esse, que é os mesmos números do caso anterior. Uma acidemia com uma acidose respiratória. Só que agora, o distúrbio é agudo. Não é mais aquele paciente pneumopata crônico. É um paciente que estava bem e que agudamente teve uma parada respiratória. O rim não teve tempo de fazer qualquer manipulação do bicarbonato para compensar. Não existe compensação adequada. Então, esse paciente está com um bicarbonato de 26, que é exatamente o que deveria ter. Ou seja, a compensação está adequada, porque ela é essa que se espera em um quadro agudo. Quase nada. Então, é uma acidose respiratória aguda o diagnóstico. Vejam que os mesmos números, dependendo do quadro clínico, pode ser uma acidose respiratória crônica com acidose metabólica, e aí a acidose metabólica é o mais importante, ou então uma acidose respiratória aguda, e essa acidose respiratória aguda é o grande problema que foi tratado aí com a desobstrução. Vamos exercitar isso aí com outras gasometrias. Um pH ácido, uma acidemia importante, com o PCO2 elevado, lembro que o PCO2 aumenta a concentração de íons hidrogênio, o bicarbonato baixo, novamente uma acidose metabólica. Então, nós temos os dois elementos aqui, acidose respiratória e acidose metabólica, é um distúrbio misto. Não há dúvida, não precisa falar em compensação, porque no caso não tem margem nenhuma para compensação, os dois lados estão alterados. Um outro caso, um pouquinho mais complicado esse, o pH está alcalino, o paciente tem uma alcalemia. Se a gente olhar PCO2 e o bicarbonato, para ver qual é o distúrbio primário, a gente vê que é o bicarbonato, o bicarbonato está elevado. Então, se trata de uma alcalose metabólica. O que se esperaria numa alcalose metabólica? Se esperaria que o paciente hipoventilasse, retivesse PCO2. Mas o PCO2 está bem dentro do valor normal. Então, será que esse paciente não conseguiu compensar, não conseguiu hipoventilar para compensar essa alcalemia? Quem sabe ele está hiperventilando por alguma razão. Vamos fazer a conta? A fórmula da compensação normal do alcalose metabólica, é outra fórmula, não é aquela de Winters, é essa. A variação da PCO2 é igual a 70% da variação do bicarbonato. Ou seja, se a variação do bicarbonato foi de 24 para 30, 6, a variação da PCO2 é 6 vezes 0,7, dá 4,2. 4, né? Bom, se esperaria que a PCO2 tivesse subido de 40 para 44. O problema aqui é o seguinte, a gente não pode ser tão cartesiano, tão matemático, porque 4 milímetros de mercúrio para PCO2 ainda está dentro do elastério da normalidade. A variação normal da PCO2 é de 35 a 45. Então, é muito difícil a gente saber se realmente esse 40, que deveria ser 44, não é simplesmente uma variação aí dentro do normal. Então, nessas circunstâncias, quando é muito próximo o cálculo, a gente tem que olhar o quadro clínico da pessoa e ver se faz sentido que tivesse uma alcalose respiratória aqui, uma hiperventilação, ou se simplesmente a alcalose metabólica, que é a única situação ocorrendo. Na realidade, talvez até a própria punção da gasometria faça o paciente pela dor hiperventilar. Então, é muito difícil dizer que é uma alcalose respiratória. Então, fica interrogado. E a mensagem que fica desse caso é o seguinte, a gente tem que avaliar sempre a clínica do paciente. A gente tem fórmulas matemáticas que nos orientam, tem regras, mas o paciente vem em primeiro lugar. A clínica é soberana. Vamos ver esse outro caso aqui. Um pH normal, 7,40, um PCO2 elevado e um bicarbonato também elevado. Por que o pH está normal? Não é porque o paciente deixa de ter um distúrbio, mas sim porque a PCO2 foi para um lado, foi para o lado da acidose respiratória, e o bicarbonato foi para o lado da alcalose metabólica. Então, nós temos dois distúrbios, distúrbio misto, que coincidentemente fez o pH ficar normal. Lembre-se que a compensação normal não leva o pH normal. Quando a gente tiver um pH normal, vamos suspeitar de distúrbio misto. E esse caso aqui, para concluir, pH 7,40, normal, PCO2, 40, normal, bicarbonato 24, está normal. Uma gasometria normal exclui que haja distúrbio ácido básico. Talvez esteja normal essa gasometria, mas nós temos que olhar o outro aspecto. Não é só a gasometria que faz o diagnóstico. Os íons também fazem o diagnóstico. E isso nós vamos ver na segunda aula, que a seguir vocês podem assistir. Para vocês saberem aonde estudar para essa aula de interpretação da gasometria, eu recomendo esse artigo que saiu no New England Journal of Medicine em 2014, que usa exatamente esse método, chamado método fisiológico de interpretação do equilíbrio ácido básico, por esse autor, Barron. E se vocês quiserem um pouquinho mais de profundidade na fisiologia que está por trás da homeostasia ácido básico, esse outro artigo aqui saiu no Cijasne em 2015. Muito obrigado pela atenção e convido vocês a assistirem, então, a segunda parte da interpretação do equilíbrio ácido básico, que é interpretando os íons. Música Música Música